Good morning! E na World of the Day de hoje a gente vai ver isso daqui. Isso não é fumaça, isso é vapor, ok? E vapor em inglês é chamado de steam, steam, steam. Quem joga jogo no computador aí, steam é outra coisa, eu sei, tá? Mas é chamado de steam também porque a ideia é que é a máquina que é movida a vapor. Ficou a dica. Então se você curtiu me dá um joia pra cima, se você descurtiu me dá um joia pra baixo. Se você quer que o YouTube te avise quando eu coloco o vídeo aqui, clica no sininho pro YouTube te avisar. Um beijo, até amanhã!